E se fugirmos, estás maluca? Já não basta aquele casalho que tu mataste? Não, matei ninguém! Eu tô assim! Se você não tivesse tentado fugir daquele casalho que tava vivo até hoje! Eu vou fugir daqui! É a Ju pra castigar todas as nós? Não! Eu disse que eu vou te matar! Respeita! Pare com isso! Que leite o barulho é esse? O que é que se passa aqui? Falem! Martinha... O que é que se passa? Nada! Nada! Todo este barulho e tu vais me dizer a mim que não se passa nada! Melda! Fala! Se tu quiseres continuar com a tua língua vais me dizer o que é que se está a passar aqui! O que a madame quer é vencer as eleições, certo? Certo! Nós somos as influencers! Temos muitos seguidores! Cada vez que a minha amiga Vera coloca qualquer coisa qualquer coisa que seja nas suas redes tem lá três mil seguidores! Esta que matou o general! Não matei ninguém eu! Sim, madame! Essa mesma! O simples matar, general! A fez ganhar mais quatro mil seguidores! Bem ou mal! Ela tem uma plateia que te pode servir, madame! Muito bem! O que é que vocês querem? Que consiga do teu ex-marido saber onde está a minha irmã! Tem que filmar isso aqui! Mena! Tininha! O que estás a fazer aqui? Quero falar contigo! E não me venha com papo de que não me conheces! E que não queres nada comigo! Porque hoje vim pra fazer confusão e me mandaste embora! Tá bom, tá bom! Tá bom! Vamos entrar! Vamos conversar! O que esta menininha está aqui a fazer, Dixon? Tu falaste que não estavas mais contato! Tu queres me fazer disparar! Tu não procura! Ai! Calma! 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 Duque!